Vários contatos no meu pé, tem gelo no meu copo O uísque sobre a mesa, reunião de negócios E as facoteiras tá de cima, a proteção tá na cinta Se desacreditou, então paga pra ver Hoje é nóis de BMW, já liguei pro Dourado Falando que é nóis que manda no peão Só vem quem tiver convidado, o Bruno do Camargo Tá louco com essas dona e não tem jeito não E hoje é nóis de BMW, já liguei pro Dourado Falando que é nóis que manda no peão Só vem quem tiver convidado, o Bruno do Camargo Tá louco com essas dona e não tem jeito não Tem jeito não Já nasci jogador, e aprendi a jogar Nessa vida é sério, se você não joga nunca vai ganhar Sempre correndo risco, aprendi a riscar Aprendi a ter fé, mas também trabalhar Contém de chinelo, hoje nóis tá de golpão Suspensão e aro 20 que é pra chamar atenção E as bandida vem se abrindo, segura a emoção Moleque tá vacinado, mentalidade budão Dinheiro, sorte e mulher, tá ligado mano é fase Foca no mais importante que é a felicidade Yeah, que é a felicidade Vários contatos no meu pé, tem gelo no meu copo O uísque sobre a mesa, reunião de negócios E as pacoteiras tá de cima, a proteção tá na cinta Se desacreditou, então paga pra ver Hoje é nóis de BMW, já liguei pro Dourado Falando que é nóis que mandaram o peão Só vem quem tiver convidado, o Bruno do Camargo Tá louco com essas dona e não tem jeito não E hoje é nóis de BMW, já liguei pro Dourado Falando que é nóis que mandaram o peão Só vem quem tiver convidado, o Bruno do Camargo Tá louco com essas dona e não tem jeito não Tem jeito não Tem jeito não